Atenção gatinhas! Ao comprar maquiagem, sempre se atente ao preço das coisas. Porque eu entrei na Sephora, esquecendo em qual loja eu tava entrando, aparentemente. E fui comprando as coisinhas. Hum, que bonitinho, hum, que não sei o que. Ah, isso aqui vai ser ótimo pra gravar pro TikTok. E no final, a minha conta deu 1.400 reais. Eu nem ia fazer esse vídeo, porque a maioria dos produtos que eu comprei eram de fato pra eu fazer, tipo, resenha no TikTok. Mas depois dessa conta, estou aqui. E, gente, tudo coube nessa bolsinha, tá? Só pra referência, tá? Dentro dessa sacola tem 1.400 reais de produtos. E alguns brindes, porque aparentemente se você gastar um dinheirão lá, eles, tipo, te dão brindes. Mas, gente, é sobre. É isso aqui. 1.400 reais de compra isso aqui. Só a sacola, mentira. Então, vamos cavucar o que tem dentro aqui. Eu também fiz outras comprinhas. Fui na Ocean comprar novidades. E também recebi... Essa vez foi recebido, tá? Tem dois recebidos aqui. Na verdade, tem vários recebidos. Tem esse aqui de KVD, que eu vou mostrar já já. Tem recebidos do novo batom de Fenty Beauty. Tem recebidos da Prilessa, tá? Recebidos de Nars. Enfim, muitas coisas legais pra gente testar aqui hoje com vocês. E basicamente revelar o que que 1.400 reais compram na Sephora. Eu acho que a gente já pode começar, tipo assim, pelo unboxing. Pelo unsacoling da Sephora. Que aí a gente já tira o mistério da frente e a gente consegue se maquiar. Porque eu tenho muita coisa. E, tipo assim... Eu acho que eu vou mostrar só aqui, ó. Não sei se tá... Isso aqui que é riqueza, gente. Isso aqui que é riqueza. Realmente... Uma blogueira de sucesso, não é verdade? Então, bora lá. Eu fui na Sephora especificamente pra comprar isso aqui. Que se chama Meteorite. Sei lá, Meteorite. Ah, da... Guirlã. Que ele é, tipo assim... Um monte de bol... Eu não sei nem como é que abre isso aqui, gente. Eu realmente não sei como se abre isso aqui. Ai. Quebrei? Ah, não. Aqui. Ele é, tipo assim, essas bolinhas da Guirlã. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ai, que cheiro gostoso. Enfim. Não sei se vocês já viram, esse produto é clássico da Guirlã. É, tipo os meteoritos da Guirlã. E aí, ahn... Eu comprei eles pra gente fazer um TikTok. Que eu achei que seria legal. Só ele, deixa eu dizer... Ele é lindo, olha isso. Que embalagem. Perfect. Só ele... Deixa eu catar aqui. Ahn... Iluminador Meteorites. 350 reais. 350 reais. Mas bafo, assim, casual. Daí, eu passei pela gôndola... Continuando... Ah, esqueci, pera. Continuando na gôndola da Guerlain. By the way, tudo isso eu vou fazer TikTok também, gente. Então, quando eu postar na outra rede social, vocês vão, tipo assim... Que surpresa! Eu não sabia que a resenha disso estava vindo, tá? Mas, enfim, se você me assiste no YouTube, você vai ter uns spoilers legais. Mas, basicamente, eu descobri que coisas de ricas, assim como o batom da Rihanna, a Guerlain também tem um batom, tipo, que você compra. Tenho vários batons aqui pra gente testar. Ai, você... Na verdade, todo batom lá você compra, né? Mas você compra, tipo, a embalagem separado do batom em si. Então, tipo assim, aí eu comprei essa embalagem. De novo, eu não sei nem quanto foi. Eu preciso ver aqui, porque a mulher falou... Ai, olha que embalagem linda. É, tipo assim, uns Swarovski, ó. Eu comprei esse porque eu achei bem brega mesmo, sabe? Tipo assim, não tem nada mais brega. E aí, ele é tipo uma case do batom, pesada. Não vem nem o produto aqui, é só a case. E aí você, tipo, meio que compra a case separada. Ó. E aí, meio que você encaixa. Tcharam! E aí vira, tipo, teu batom. Riquíssimo, né? Esse batom foi... O batom em si foi R$180 e a case R$200. Ou seja... Isso aqui que tem zero produto foi R$20 mais caro do que isso aqui. No total, o batom inteiro deu o quê? R$320? Eu acho que esse é o batom mais caro que eu tenho. Daí passei no... Na gôndola da Givenchy. E aí eu quis trazer um outro Prismilibre. Porque já me... Vocês já me ouviram falar desse aqui. Só que o que que acontece? Eu comprei esse aqui. Ele é, tipo, várias cores. Dá pra ver? Teoricamente, ele é, tipo, neutralizador. Mas, sinceramente, eu me arrependi um pouco de ter comprado essa cor especificamente. Porque esses dois tons frios aqui, quando eu aplico nessa região, ele deixa um pouco mais acinzentado. Embora, tipo assim, eles não fiquem roxo, 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 sabe? Só que aí eu vi que as gringas estavam alucinadas por um outro tom dele. Que é, tipo, o tom rosa. Que, aparentemente, quando você sela a região do olho com um tom rosa, é, tipo assim, super iluminador. Então eu comprei um outro pó da Givenchy, só que num outro tom, o rosa. E aí eu quero ver se rola. Comprei um blush da Sephora Collection, que é, tipo assim, o maquiador da Kylie usou numa live. E aí eu comprei pra testar. Esse foi 80 reais. 85, eu acho. Comprei meu primeiro produto da Yves Saint Laurent. Comprei um batom, um lip balm. É o Rouge Voluptor Shine. Nossa, chiquérrimo. Olha isso. Olha, chiquérrimo. A gente vai testar ainda nesse vídeo. Ele foi, ah, 199. E o pó da Givenchy foi 339. E aí eu comprei um lápis de boca, não. Um batom preto da KVD. Foi, tipo, 108. Chorei, gente. No final a mulher foi passando, eu falei, gente, esses números são tudo. E aí, quando você compra as coisitas lá... Ah, eu também comprei um de Oce Oil da Bruna Tavares. Mas aí eu ganhei duas miniaturas. Que tudo! Ganhei duas miniaturas. Aí eu ganhei também essa amostra grátis da base da Fenty. Que eu já testei aqui, inclusive. Então, se você quiser ver. Já tá aqui no canal. E eu ganhei também uma necessaire da Sephora. Então, isso foi o que eu gastei na Sephora. É o que 1.500 reais vão te vender na Sephora. Ah, e agora eu tenho outras coisas aqui pra gente continuar testando. Eu vou começar essa make de milhões com esse recebidinho aqui da Nars. Que é esse primer, Soft Matte Primer. A linha Soft Matte da Nars, gente, no geral, é uma favorita minha. Ah, no sentido corretivo, tá? A base eu achei bem mais ou menos. E aí eu recebi o primer. Que eu fiquei curiosa em testar. Porque, tipo assim, ele é, tipo, pra poros. Nananã. E aí eu... Tipo, ele é mais matificante. E aí eu vou testar. Porque o corretivo em si, ele é o melhor de todos. Mas o restante dos produtos eu fiquei meio assim, sabe? Não gostei tanto. Então vamos ver se esse primer dá pra mim. Eu não vi imediatamente uma matificação. O nome dele é Soft Matte. Mas, sinceramente, olhando aqui, não senti que matificou minha pele, não. Deixa eu colocar, tipo, no centro da minha testa. Que geralmente é o lugar que a gente mais consegue ver se matificou ou não. Ó, não matificou não. Mas eu senti ele bem hidratante. Você... O nome é Soft Matte Primer. Mas não senti um Soft Matte, não. Senti, na verdade, nem um Soft, nem um Hard. Eu senti só, tipo... Ah, se bem que matificou um pouco. Tá, agora que secou, eu acho que ele tem que dar uma secada. Tá, agora que secou, eu senti que ele deu uma leve matificada. Realmente, Soft Matte. Agora eu entendi o nome. Mas eu queria testar com essa base aqui, ó. Base Média Cobertura Vitamina E, da Katarina Hill. Eu recebi um monte de coisa da Prilessa. E eu já ouvi falar muito dessa base. Não sei se essa é a base Tio. É, é a base Tio. Só que eu nunca testei nada. Eu só testei aquela blindagem de pele. Ah, aqui. Eu separei pra mim o tom 3. Eu acho que... Ai! Leveu uma porrada. Eu acho que é 3. Tá, bora lá. Eu já ouvi muita gente falando bem dessa base. Já ouvi muita gente falando mal. Estou animada. Ui, menina. Menina. Mulheres. Meu Deus, quanto perfume. Ela espalha super bem. Não é pouco bem, não. É super bem. Mas... Eu ia falar que ela tava riscando um pouco com o pincel. Deixa eu chegar bem perto da minha face. Deixa eu ver se com batidinhas melhora. Porque, tipo, ela tava riscando um pouquinho com o pincel. O que normalmente não acontece muito com esse. Mas eu acho que é só ela continuar espalhando que dá tudo certo, ó. É, eu ia ficar espalhando aqui, mas eu acho que mesmo com o pincelão bem bom, ela precisa ser meio que acertada com a esponjinha. Ela é aquela base que prefere ser aplicada com a esponjinha do que o pincel. O que é ok. Eu não me incomodo, já que a esponjinha é a minha ferramenta que eu mais gosto de aplicar base mesmo assim. Então, ó. Metade com base, metade sem. O que é que achamos desse antes e depois? Gostei muito do tom. E achei também uma cobertura bem bacana. Uma cobertura média. Média leve. Deixa eu ver se ela constrói um pouco. Vou aplicar uma outra camada. Não sei se é... Ah! Meu Deus. Meu Deus. Ai, será que vai manchar meu roupão? Dessa vez eu vou aplicar direto com a esponjinha. Vou espalhar, na verdade. Segunda camada bem tranquiluxa, tá? Não adicionou tanto a cobertura quanto a primeira. Mas construiu legal. Ficou uma cobertura bem bonita. E um glow, assim, bem interessante. Mas, mesmo assim, ainda tô vendo um pouquinho de descoloração, de espigmentação. O que é ok. Às vezes eu prefiro que a base seja um pouco mais leve. Só pra ficar uma cobertura mais confortável no rosto todo. E aí, nessas ocasiões aqui, nessas áreas específicas, eu coloco um corretivo. Mas olha lá. Ainda vou passar na testa, tá? Mas... Cata. Cata a beleza da gata. Deixa eu passar do outro lado. Achei bem, bem bonita essa base. Obviamente que a base tem que ficar bonita com o passar do tempo. Mas, primeiras desimpressões... Bom. Vamos pro próximo produto que eu tenho aqui. Eu separei dois corretivos que eu já testei. Esse corretivo eu já testei. Se não me engano, faz muito tempo. Foi antes da pandemia. Só que eu esqueci o que eu achei desse corretivo. Então, eu decidi trazer pra cá pra gente testar de novo, tá? Eu vou testar esse aqui, que é o Tom. Gente, que difícil achar o Tom. A4, talvez seja. Não sei. Ui. Acho que esse é um pouco escuro pra mim. Nossa, ele é muito mais escuro na vida real do que na embalagem. Então, vamos ver esse aqui, que é o A2. Gente, socorro. Eles são muito mais escuros, tipo, do que eu imagino. Porque na câmera, ele tá mais claro. Na câmera e na embalagem, ele tá mais claro do que eu vejo na vida real. Não sei porquê. Não me pergunte. Eu juro que eu estou sóbria. Completamente sóbria. Talvez esse seja o erro. Eu acho que, então, eu seria, tipo, o A1 ou o A00. Eu não sei quais são de nomenclatura. Uou! Eu tenho que dizer que esse é um dos corretivos de mais cobertura que eu tenho. Que eu já testei. Tipo, principalmente nessa faixa de preço. Eu só realmente não curti o Tom. Eu imaginei que eu fosse mais claro. Ele é bem amarelado. E também tem aquele mesmo cheiro na base. Uma fragrância muito forte. Não querendo ser chata, mas eu acho que, assim que eu aplico ele, Sabe quando dá aquela leve ardidinha no olho? Passa rápido. Eu acho que é, tipo assim, a fragrância evaporando. Mas dá uma leve ardida. Porém, de cobertura, meus amores. Eu vou pegar, tipo, um outro corretivo. Só porque... Pra iluminar. Porque realmente esse ficou muito amarelo pra mim. E aí eu vou tentar dar uma clareada com esse aqui da KVD. Ele tá dando uma leve secada. Tomara que ele não comece a ficar com a textura feia. Tá, ele não gosta muito de ser mexido. Uma vez que ele dá uma leve secada. Eu acho que vai dar pra perceber aqui. Percebe que aqui, ó. Tem uma leve descoloração. Que foi justamente nos lugares que eu pinguei uma segunda camada de corretivo. E aí a primeira camada deu uma saída. Sabe? Então assim, uma vez que esse produto seca, ele não gosta muito de ser mexido. O que não é o ideal pra mim. Eu gosto sempre de, tipo... Não sentir que eu tô correndo atrás do relógio. Mas enfim, amei a cobertura. Bom, alguns minutos se passaram. Eu tava conversando com minha mãe no WhatsApp. E assim... Quanto mais tempo passa, mais essa pele fica seca. Tanto a base, ó. Tá dando uma leve acumulada aqui já. E tipo assim, não faz nem 15 minutos que eu tô usando. Quanto o corretivo, eles tão ressecando. Assim, eu queria... Eu não tô muito feliz ainda com a minha área dos olhos. Eu senti que, tipo, com a segunda camada... Ficou meio... Meio ruim, mas eu vou fazer a terceira. Com a segunda camada ficou meio ruim, mas eu vou aplicar mais produto. É sobre. E aí, ao invés de esperar secar, eu vou, tipo, aplicar esse da KVD junto. E aí eu vou espalhar, tipo, junto pra ver o que que acontece. Tá, melhorou. Mas ainda não tá 100%, sabe? Esse corretivo tá me lembrando um pouco o corretivo da Bruna Tavares. Aquele... Que a embalagem é bem parecida, na verdade. Que ele... A cobertura dele é bem decente, bem boa. Só que ele fica bem pesado na região dos olhos. Eu sinto que se você tiver mais de 12 anos, ele vai ressaltar toda a textura que você tem na área dos olhos. Não é o meu favorito. Já vou adiantar pra vocês. Tá, mas vamos lá. Eu tenho mais alguns pós. Eu vou começar com o pó da Fenty, com o pó da Givenchy. Eu tenho o da Katarina Hill aqui também. Só que eu vou com a Givenchy porque eu quero selar logo a minha área dos olhos. Esse aqui é o tom 3, tá? Vou ler rosê. Porque, aparentemente, esse é mais bufo do que o que eu tenho aqui, que é o tom 4. Pra região dos olhos, especificamente, tá? Que era... Eu acho que esse pó, ele vai brilhar na região dos olhos. Olha, é muito fofo esse tom de rosinha. Vamos ver também se pó rosa na região dos olhos é bufo ou era meme do TikTok. Ele vai dar um efeito brightening. Porque as gringas estão... Assim, se você tá acompanhando as trends do TikTok por 2 segundos, as gringas estão ensandecidas por pó rosa pra selar a região dos olhos. E esse não fica tão rosa. Mas, assim, além desse da Givenchy, a Huda Beauty já lançou um pó solto rosa. Até a Bruna Tavares, que é a Huda Beauty do Brasil, já lançou um pó solto rosa. Vou selar aqui a área central do rosto. E aí, tá. Vou deixar aqui por um tempo e vou pegar um Angel Powder. Que são os pós-translúcios da própria Katarina Hill da Prilessa. Esse aqui se chama A3. Deixa eu ver se tem algum mais claro aqui, que eu achei esse bem amarelado. Ui! Não. É, vou com A3 mesmo. Esse lacre vai tirar o meu esmalte. Esse lacre vai tirar o meu esmalte. Yeeey, vitória. Tá parecido que esse daqui vai ser meio escuro. Bora lá. Tomara que não fique escuro. Tomara que não fique escuro. Tomara que não fique escuro. Acho que deu certo, mores. Daí dei uma leve selada com o pó solto e eu já vou com o pó prensado por cima. Gente, palavras. Não tô conseguindo lidar com palavras hoje. Eu tenho esse aqui, que é o pó compacto no tom. Não sei o tom, mais uma vez. Gente, que difícil. Ele é assim, ó. Nossa, bonita essa embalagem. Nossa, chocada. Acho que o tom é 10, 21, 0. Ui! Pulou uma esponjinha. Tá, mas tudo bem, porque eu vou usar a versão pressed. E aí eu vou usar ele pra, tipo, tirar o bacon. Nossa! Eu amei esse pó da Givenchy rosado pra área dos olhos. Olha como deu um revival. Essa região eu tava achando que tava meio escura, mas aí com o da Givenchy ficou tudo. Ó. E esse pó prensado também, pra, tipo, varrer o bacon, tá milhões. É, mas esse corretivo, eu não sei se ele é o meu favorito. Não sei mesmo. Vou chegar aqui no zoomzão pra vocês verem. Tipo, dá pra, dá pra ver que tem uma mancha laranja bem na minha cara aqui, ó. Ó, aqui tá vindo minha, minha pele normal e aqui tem uma mancha laranja oxidada. É, eu acho que esse corretivo não é milhões. Mas do restante, tá bom. Achei ele muito grosso. Gostei do pó, tá? Me lembrou um pó da MAC. Tá, vamos lá. Daí eu comprei, hum, essa paletinha aqui, ó. Que é a Face It All. Não comprei na Sephora dessa vez. Comprei na Ocean. Eu sei que se chama Oceane, mas na minha cabeça se chama Ocean. E sinceramente, não tô dando muita coisa pra ela não, tá? Eu achei, assim, ela bem marromeno, bem assim, não sei. Os tons aqui não são necessariamente os tons que eu amo. Eu vou mostrar pra vocês a paleta de contorno, minha favorita de todos os tempos. Pra vocês verem a diferença, ó. Essa é uma paleta com tons de contorno que eu amo. E essa é a da... Essa aqui é a Shade and Light Contour da KVD. E essa aqui é da Mari Saad. Então, assim, é muito diferente do que eu costumo usar. Porque eu achei esse tom Almond um tom muito meio rosado. E esse aqui muito do laranja pra contorno. Sei lá, gente. Fiquei achando estranho. Mas, como tudo da Mari Saad eu amo, eu fiquei assim, putz. Vou usar, né? Deixa eu só colocar um lip balm. Vou usar esse lip balm da Yves Saint Laurent. Só porque a minha boca tá muito seca. E ele é belíssimo. Eu tava fazendo um swatch desse aqui lá na loja e, meu Deus, quero outras cores já. Tá, vamos falar de parar de balela e vamos logo aplicar esse negócio na Kitty. Vou, então, contar o Almond. Rezem por mim. Ó, até que fofou. Falhou bem bom também. Ok. Retira o que eu disse, família. Passar um pouquinho na testa. Falei, falei. Gostei. Ô, meu pai. Vou tentar usar esse tom também pra contornar meu narizinho. Ele é bem, bem quente, tá? Essa paleta. Eu sinto que se você gosta de contorno mais neutro e tal, fuja. Porque ele é bem quente. Eu acho que até dei uma exagerada aqui. Tcharam! Pegar um pouquinho do blush. Quero usar esse aqui, ó. Taupe primeiro. O blush, por incrível que pareça, não é aquela pigmentada. Aquela chinelada de primeira. O que é bom, gente. Como eu tava vendo uma overdose de lançamento de blush chinelada. O que me fez sentir um pouco mais de falta desse blush que demora um pouco pra vir, mas deixa um acabamento mais photoshopado, mais suave na pele. Não acredito que eu falei mal pra depois pagar minha língua. E aí eu vou só com um pouquinho desse laranjinha. Sorte que tá. Vou até trocar de pincel. Vou pra um pincel mais fofão. Só porque eu quero que ele seja tipo... Nada. Ai, gente. Não acredito. Gostei. Ai, Mari Saad. Eu acho que se tem uma marca que todo lançamento eu fico tipo... E aí eu compro e me surpreendo é da Mari Saad. Eu não sei. É um fenômeno que acontece. Que todo lançamento eu falo... Ai, mais do mesmo. E aí eu acabo comprando e acabo gostando. Porque eu gosto de mais do mesmo. Vamos colocar um pouquinho de iluminador. Só que assim, estou na dúvida. Ai! Não, estou na dúvida nada. Eu tenho um iluminador perfeito. Vamos usar o iluminador de R$350 da Guerlain, né? Que também tem um cheiro de perfume assim, insano. Gente, se esse potinho abre na Necessaire e vira, acabou a sua vida, tá? Não queria falar nada não. Eu acho que eu vou aplicar esse iluminador de maneira diferente. Geralmente eu aplico ele de uma maneira bem precisa, sabe? Com esse pincel. Mas eu acho que o intuito desse aqui é dar tipo um glow mais geral, sabe? Então eu vou trocar por um pincel mais fofo. Aí eu meio que vou fazer assim. Não sei se isso é muito, se isso é pouco. E vou aplicar meio que em toda a sua região. Gente, que cheirão de talco isso aqui, hein? Ó, matte glow. Vocês estão vendo agora? Vocês estão vendo alguma coisa, gente? Deixa eu pegar até bastante aqui, vai. Tá, depois de umas meia hora passando, eu estou começando a ver um leve glow. Até chegar mais perto. Ah, eu vejo, vai. Eu vou com o meu bom e velho aqui, pincelito específico. Pra ver se a gente consegue criar aquele glow que a gente tá acostumado. É, esse deixa o glow um pouquinho mais intenso. Mas mesmo assim, gente, é glow de mulher rica. Sabe? Aquele negócio bem... Realmente é aquele conceito que muita gente não entende. De tipo assim, pagar carermo pra um produto pra ele dar um efeito tipo X. Sabe? Bem nada. Vocês estão vendo alguma diferença? Eu vejo que esse lado tá um pouco mais... Brilhante. Mas nada demais. Eu não acredito! Guirlã, você prometeu. Passar do outro lado, né, gente? Não vai fazer a mínima diferença. Mas é sobre também. Tem uma questão do privilégio, sabe? Tem uma questão do privilégio de você pagar tão caro por um produto que não faz nada. Sabe? Tem uma questão assim de tipo... Menina, tu acredita que eu paguei 350 reais nesse negócio e ele não faz nada pra minha pele? Tipo, porque eu literalmente tô encasquetando o pincel aqui, ó. E só, tipo, nada acontece. Ai, Guirlã. Eu te odeio, Guirlã. Mas eu te amo do mesmo... Não sei. Gente. Eu não sei mais o que fazer. Vou pegar só mais um pouquinho daquele pó da Pri, pra eu fazer um acabamento aqui nesse contorno. Tá. Depois desse fiasco da Guirlã, eu tenho alguns iluminadores que a gente pode testar. Tipo, eu tenho a paleta da Sabrina Sato, que basicamente são shimmers. Tipo, são tons metalizados. Mas, pelo que eu entendi, eles são tipo assim, pros olhos. Assim, daria pra usar, mas... Né? Na própria paleta da Mari, tem alguns tons de iluminadores aqui, ó. São esses dois da pontinha. E, tem um icônico aqui, que eu nunca testei, que eu tô super interessado em testar. Que é o da Pri Lessa, pra Catarina em Rio mesmo. Eu nunca tive essa paleta, eu sempre ouvi falar desse iluminador. Assim, até na câmera ele tá, tipo, milhões. Então, vamos testar ele, que eu tô curiosa. Ó, até no dedo ele é bonito. Ui! Ele é tipo glitter. Ele é bem metalizado. Não esfuma tão bem. Acho que com o dedo ele performa melhor. O que que eu vou fazer? Acho que eu entendi o que que é a Pri Lessa tava tentando fazer com esse coisa. Tipo, eu vou com esse aqui primeiro. Que é o grandão. Eu vou fazer tipo uma caminha, vai. Que eu acredito que esse seja um iluminador mais convencional, esse grandão. É. Eu entendi o que ela quis dizer. Você vem... Ah, esquece que eu fiz com o dedo, tá? Eu vou fazer do outro lado do jeito que eu imaginei e que ela imaginou. Que é, tipo, pegar um pouquinho desse aqui. Aí, tipo, aplica normalmente. Que ele já é bem bonito, ó. Reflete bastante. Ao contrário do da Guerlain. Ó, vou até colocar, tipo, aqui no narizito. E aí, meio que com o dedo... Ai, ele é até meio gordurosinho, tipo, meio cremosinho. Com o dedo... Você vai em cima e intensifica o glow. Ó. Então, tipo, normal. Com o glow intensificado. Vou aplicar um pouco desse do lado pra vocês verem. Oh! Milhões! Milhões! Eu não sabia que esse aqui era, tipo, cremoso. Isso aqui é um iluminador cremoso, gente. Eu achei que era em pó, mas não é. Então, eu entendi o que ela quis fazer. Tipo, aqui estão os iluminadores comuns. Aí, você escolhe o que mais fica bonito no seu tom de pele. E realça qualquer um com esse. Então, tipo assim, esse aqui é pra potencializar esses aqui. Lindo, 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 lindo. E não fica pegajoso, não. Fica bem elegante. E entrega brilho. Entrega muito brilho. Vou até dar uma esfumada. Nossa senhora. Até na vida real é impactante, gente. Eu sinto que se eu sair com esse iluminador da rua, só vão me perguntar que iluminador eu tô usando. Vou até colocar ele um pouco como sombra. Muito lindo! Tá, bora lá. Que tem tanta coisa aqui de maquiagem ainda pra gente testar que eu tô confusa. Primeiramente, pros olhos, eu queria testar a paleta da Sabrina Sato que eu acabei comprando também. Eu fiquei meio assim com essa paleta, sinceramente. Porque, tipo assim, é um tom mate e o resto tudo é tom brilhante. Ahn, oceana, eu amo vocês. Mas eu acho que essa é a segunda ou terceira paleta que eu já experimentei, que eu comprei, que eu tenho aqui. A que vem na minha cabeça é a da Marília Mendonça. Que é assim, é uma mate e o resto tudo shimmer. E assim, eu sei que as sombras shimmer são mais fáceis de fazer do que a mate, por incrível que pareça. Então, sei lá, mano. Tomara que a oceana não torne isso, tipo... Sei lá, como é que se diz? Comum? Porque, sabe, parece, tipo, preguiça, tá? Mas, vamos lá! Eu vou começar com essa daqui, que é a Uptown... É, Uptown, que é a NU. Uh, na verdade, eu não vou começar agora. Vou? Não sei, pera, deixa eu ver a 20. Uh! Sim, eu acho que eu vou fazer... Ai, amei, amei. Por exemplo, gente, como é que eu vou esfumar esses dois tons, sendo que o único tom pra esfumar é o rosa, sabe? Ai, eu sei onde, sabe? Vacilou. Magoou meu coração dessa vez, não vou mentir. Eu vou fazer o seguinte... Eu não ia fazer isso, mas eu vou pegar outras paletas pra tentar fazer uma coisa bem coesa aqui, nesse olho. Porque, sinceramente, oceana, não dá. Com um tom mate, não dá pra fazer um look só com essa sombra, só com essa paleta. Vou fazer uma base com BT Velvet Blue. Daí, uma vez o BT Velvet feito, como base, eu vou usar essa paleta aqui, ó, da Ludorana, esse tom aqui bem azul. E vou selar só a parte externa do olho. E subindo um pouco pro côncavo. Só pra dar uma aprofundada no olhar. E aí eu vou com o Uptown, que é esse aqui. Que é esse azul marinho lindo. E vou selar tudo. Essa cor é simplesmente sensacional, meu Brasil. Que isso, hein? Dá uma esfumadinha. Daí eu vou com a Trend. Ui! Com a Trend, que é esse tom aqui, que é meio cremoso. E só aqui no centro, eu vou criar uma cap... Oh! 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Brasil! Não tem como superar. Beleza é beleza. Você tá passada? Porque eu tô chocada. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e já volto. Eu, obviamente, me empolguei um pouco com esse olho, mas vai me dizer que não tá lindo. É sobre, gente. Ahn, pra boca, deixa eu só tirar aqui o... O Balmizito da YSL, Yves Soloron. Chiquérrimo, né, gente? E aí, eu não vou colocar o da Guerlain, tá? O de 350 reais. Eu vou guardar pra galera que me assiste lá no Instagram, no TikTok. E aí, eu tenho... Tipo, eu comprei o batom da KVD e aí eu recebi alguns batons da KVD pro dia do beijo. Esse aqui é no tom Witches, que é um preto. Que é o meu primeiro batom preto. E, tipo assim, ele quase nunca tem. Aí, quando eu vi, eu comprei. Daí, eles me mandaram esse aqui que se chama Double Dare. E eu adoro os batons líquidos da KVD porque, de fato, eles ficam super confortáveis e duram o dia inteiro. Bonito. E esse aqui, que se chama Bleth. E eles têm, tipo assim, as melhores curadorias de cor. São cores super diferentórias que tu falam, tipo assim, putz, vai ser horrível. Mas, quando você coloca na boca, ele fica lindo. Oh! Olha esse aqui. Bleth. O Bleth, sei lá. Aí, também, eles me mandaram dois glosses, mas o gloss eu não quero testar hoje, não. Vou guardar. Mas, o babado é o seguinte. Eu acho que, como a gente já testou esses batons da KVD aqui, eu quero testar uma coisa nova porque eu fui no evento do lançamento dos batons da Rihanna. Inclusive, eu ganhei um batom que é, tipo, com o meu nome, ó. Deixa eu ver, ó. Adam. Eles botaram um laser lá na hora. E aí, esses eu ganhei vários tons porque, tipo assim, sabe aquela história de batom de Rihanna que você agora compra a case por fora? Tipo, esse aqui é um tom que se chama, que esse aqui eu quero testar no TikTok, Girl Master. Mas aí, parece que você vai quebrar, mas você não vai quebrar. Você tira ele daqui, ó. Ele fica assim. E aí, você pode substituir ele por outro. Deixa eu pegar um aqui que vocês vão gostar. Tipo, esse aqui. Esse aqui, tu compra, tipo, a bala dele separada. Aí, esse aqui se chama Major Magnet. E aí, eu coloco ele aqui. Assim. Tiro. E aí, coloco na case. E aí, agora, ele é um outro batom. Espera. E aí, eu vou usar ele aqui hoje. Eu acho que esse aqui, ele é meio... Não sei. Não sei se ele vai ficar bonito na boca de hoje. E eu que tô assim, ressecada. Minto. Esse, então, vai ficar lindo. Olha que chique. E a Fenty é outra marca que simplesmente arrasa nas cores, né? Tem cores, tipo, muito únicas. Essa cor não é simplesmente chique. Essa é a Major Magnet, eu acho que eu já falei, né? Chique, gente. Chique. Não tem outra. Fazer o contorno aqui rapidinho. Hum, chiquérrimo. Chiquérrimo, Brasil. Tô muito enorrada. Muito enorrada, mitica. Meu Deus, como eu sou linda. Então, vamos lá. Começando pela pele. Primer da Nars. Gostei, preciso testar mais, não sentir assim. Meus poros estão bons, mas, enfim, é primer, né, gente? A gente sempre precisa estar testando mais. A base Tio. Eu gostei. Vamos falar e embendar logo pro corretivo. Eu acho que entre os dois, a base foi mais a minha pegada. Gostei um pouco mais, embora ela seja mais sequinha, assim. Hum, quero continuar usando ela. Eu sei que não dá pra saber como a base funciona na primeira usada, mas eu vi muita gente falando bem dessa base e as minhas primeiras impressões, aprovadíssima. O corretivo, eu acho que vai ser o primeiro reprovado desse vídeo. Hum, eu não gosto da textura que ele fica. ele fica uma coisa, assim, muito demais. Eu sei que vai ter gente, nossa, Adam, você aplicou três camadas. Eu sei, mas eu tenho corretivos que eu aplico três camadas e ficam melhores do que esse. Achei muito grosso, deixou uma textura muito esquisita. E tinha uma coisa que realmente, sei lá, deu um bug na minha mente que ele é mais escuro do que na embalagem, mano. Eu não sei te dizer, não sei se é uma coisa dos meus olhos, mas fica com esse mente. Não vou reprovar porque a embalagem ele é mais clara do que na vida real, mas é mais pela textura que deixou embaixo dos meus olhos. Achei muito grossa e ele não queria muito bem se misturar com os outros produtos. Ficou uma coisa, assim, meio, sabe? Não curti muito. Eu acho que eu tenho corretivos melhores. O pó eu já amei, achei bem legal. Ah, e aí eu já emendo pra falar do da Givenchy. Realmente, o rosa, ele é bem melhor. O rosa é o três, tá? Ele é bem melhor do que o quatro se você quer usar esse pó na região dos olhos. Ele não tem tons tão arrocheados e tão frios, então se a sua olheira também tem esses tons, vai pro número três. E o pó da Catherine Hill também tá aprovadíssimo. Achei super fininho, bem bonito, super blurring. Eu digo também a mesma coisa pelo pó prensado. Me lembrou muito o pó prensado da MAC, que é, assim, é um dos meus produtos de maquiagem favoritos. Quando eu tô, assim, correndo, eu só aplico um pouquinho desse pó e ele já dá uma super uniformizada na minha pele e fica muito bonito. Não comprem isso aqui, gente. Gente, realmente não vale a pena que é esse meteorolite da Guerlain. Eu sei que ele é feito por um público que talvez goste de uma coisa um pouco mais etérea, um brilho um pouco mais suave, mas, gente, eu não vi diferença alguma, tipo, zero, com e sem esse produto. Então, assim, mesmo que eu entendo que tenha pessoas que gostam de um iluminador um pouco mais sutil, esse aqui não fez a mínima diferença, gente. E olha que eu sou uma gatinha que sabe o que é sutil, né? Às vezes vocês ficam fazendo, nossa, Adam, que maquiagenzinha é essa, né? Mas, não comprem. Sorry, Guerlain, te amo. Já experimentei várias coisas que são milhões da marca, mas é que esse aqui foi assim, período. Falei, falei que não ia gostar, acabei amando essa paleta, principalmente esses dois tons aqui, ó, super deram certo na minha pele. Aprovadíssimo. Paleta Katarine Hill Prilessa Angel Wings. Você fez isso. Amiga, você fez isso. This is a work of art. Eu acho que você tem uma coisa que você precisa comprar dessa linha toda da Katarine Hill, essa paleta, se você gosta de iluminadores super power. Eu acho que a minha dúvida ficaria entre o pó prensado e a paleta. Eu acho que esses dois, eu acho que você tá super servida, ela deu nome nesses dois produtos, eu vejo muito esses dois produtos substituindo os meus favoritos e assim, realmente, período. Esse iluminado de hoje tá simplesmente sensacional. Amei essa paleta, realmente, ela é muito potente, mas é um afeito que fica muito bonito na pele. É diferente, é uma misturinha, é, tipo, sensacional. Você vê realmente que muito dinheiro foi gasto na formulação desses produtos e eu amei. A sombra da Sabrina Sato é boa, tá? Não vou mentir que meu olho está sensacional. Eu tô amando essa vibe, mas olhos em tons frios, azuis, cinzas, pretos, tô amando. Mas eu só queria que a Oceane saísse um pouco da zona de conforto no sentido de paleta. Eu acho que as únicas que saem assim da caixinha são, até agora, né, que eu testei, são as da Marissa Ad, mas fora da linha dela, todas as paletas que a Oceane tá trazendo é essa que tem, tipo assim, um tomate e o resto shimmer. Não é que eu acho feio, eu só acho um pouco preguiçoso, sabe? E isso é a youtuber preguiçosa que tá falando. Esse tomate, ele não fica muito coeso com as sombras que eu quis usar hoje e eu acho que uma paleta, ela tem que entregar coesão, né? Tipo, não faz sentido você comprar uma paleta e precisar de outras pra complementar looks que tem por aqui. Enfim, eu tô em cima do muro nessa paleta, os tons que tem aqui eu gosto mas como paleta em si eu gostaria que ela fosse um pouco mais bem pensada. Talvez se essas sombras fossem unitárias faria mais sentido que aí tu comprava o que você gosta e complementava uma outra paleta que tá faltando um beijo, sabe? Não sei, realmente não sei sobre esse produto mas agora que eu tenho eu vou usar mas não foi algo que eu olhei no negócio e falei tipo ai, nossa, caramba, que obra de arte. Sobre o lip balm da Yves Soloran é um lip balm, gente. Não tem muito segredo, ele hidratou minha boca mas é um lip balm. Vocês já sabem que eu gosto de lip balm caro. É uma coisa que eu acho super chique de você tirar da bolsa e aplicar na rua. Mas é um lip balm. Eu amei se você estivesse se sentindo poderosa a compra senão também não vai fazer diferença. Os novos batons da Fenty é o mesmo rolê com a da Guerlain. Eu não entendo porque as pessoas estão vendendo a case separada do batom. Sinceramente, eu nunca compraria um batom só a bala como eu mostrei pra vocês. Tipo, só o trocinho. Sinceramente, gente, quem vai comprar só a bala do batom? Tipo, só isso, sabe? Sendo que só isso é 80 reais e não traz o luxo, sabe? E aí o case tem que vir. Eu acho que essa história de ficar tirando e botando é um pouco complicada pra minha cabeça. Eu achei muito legal que agora eu tenho uma case com o meu nome e a outra que eu comprei sem, mas tipo, sabe? Eu não sou muito fã dessas coisas que você tem que montar. Pra mim, eu gosto quando já vem montado porque realisticamente eu não vou ficar trocando a case. Eu gosto só de jogar um batom na bolsa e é isso. Mas as cores são lindas, a fórmula é super pigmentada, ela é bem amontegada, assim, super pigmentado e eu acho que só Rihanna, Rihanna e KVD fazem, tipo assim, os tons de boca mais únicos que ficam super lindos e que a gente não vê todos os dias, sabe? Por isso que eu acho que vale a pena um pouco mais, ser um pouco mais caro porque são tons que você não encontra em todos os lugares que quando você passa assim as pessoas ficam tipo, mano, que batom é esse que você tá usando, sabe? Então assim, gostei do produto, mas a proposta não faz muito sentido. Pode ser que daqui a algum tempo eu fale, gente, sensacional, cases fora do batom é tudo na minha vida, mas hoje realmente eu acho que eu não compraria bala sem comprar uma case, sabe? Então fica tipo, fica meio redundante, sabe? Enfim, no final das contas eu amei minha make, então assim, se isso diz alguma coisa está dito pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, se você chegou até aqui comenta aí. Meu Deus, que vídeo longo! Mas eu espero que com essa avalanche de produtos eu tenha entregue pra vocês bastante da minha opinião sobre o que tá rolando no mercado de maquiagem agora no Brasil. Se você, assim, gastei muito dinheiro, então vamos deixar o engajamento, vamos deixar o like, comenta muito, manda pras amigas porque foi o rombo, foi o rombo do rombo, gente. Se vocês pegarem cada produto que tem aqui e fizerem a conta de quanto tem de maquiagem nova nesse vídeo, eu acho que vocês caem da cadeira. Vou deixar alguns vídeos aqui pra você continuar maratando no meu canal. Editores, por favor, não se demitam com esse vídeo enorme. Eu juro pra vocês que não vai acontecer de novo. Enfim, vocês amam, os editores odeiam, faz parte. Clique aí e continuem se divertindo. Um beijo, tchau!